No Vale do Aço, um homem de 40 anos morreu em um trágico acidente na noite desta terça-feira, nas proximidades do bairro Santa Teresinha, em Timóteo. É, outra moto, né? A vítima pilotava uma moto e acabou caindo debaixo das rodas de uma carreta carregada com mobínio de papel. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. A Gisele vai contar detalhes desse acidente. Que coisa terrível, hein, Gisele? Boa tarde. Boa tarde pra você, Nico. Boa tarde pro pessoal de casa. Pois é, este trágico acidente aconteceu aqui na BR-381, no anel rodoviário do Vale do Aço, sentido Ipatinga, a Timóteo. A vítima é o motociclista Celso Pereira da Silva, de 40 anos. A polícia rodoviária federal esteve no local, registrou este acidente e, de acordo com testemunhas, o Celso acabou perdendo o controle da motocicleta, indo parar debaixo das rodas de uma carreta que transportava bobinas de papel. Devido à gravidade do acidente, o Celso morreu no local. Por causa deste acidente, ontem, no fim da tarde de ontem, mais que pro começo da noite, o trânsito no anel rodoviário aqui do Vale do Aço funcionou no esquema pareciga, até que o corpo fosse removido ao Instituto Médico Legal de Patinga. O condutor da carreta, o homem de 37 anos, contou à polícia que chegou a pensar que fosse um pneu, barulho de um pneu estourado, segundo contou, mas infelizmente se tratava deste acidente. Gisele Ferreira, para o Balanço Geral. Gisele Ferreira, para a carreta, parece que passou até em cima de qualquer coisa, que não seja o corpo humano. Olha o peso de uma carreta, toneladas, né? Olha que tristeza.